Elevador do castelo, jogo salvo Fofofofofofa galera, beleza? Kaique aqui é quem fala E hoje galera, estou aqui Com mais um vídeo no canal E hoje aqui a gente E hoje aqui a gente Estamos novamente jogando Undertale E esse aqui é o final Gente, o final De Undertale Há muito tempo Uma criança humana caiu nas ruínas Ferida pela queda A criança chamou por ajuda Você pegou a chave Do chave do seu amor Adriel O filho do rei Ouviu o chamado da criança Ele trouxe a criança De volta ao castelo O que é o presente? O que é o presente? O presente? O presente? Com o passar do tempo Os dois se tornaram como irmãos O rei e a rainha O rei e a rainha Tratavam a criança humana Como Como Sua própria família O subir O subir O que é o sinto? O sinto? O sinto é cheio de esperança Pega a chave O sinto é cheio de esperança Destranquei aqui Então, um dia, a criança adoeceu gravemente Então, contando a história de Undertale A criança tinha apenas um pedido Ver as flores douradas de seu velarejo Mas não havia nada que pudesse nos fazer No outro dia, no outro dia A criança morreu Aswell, tomando pela dor, absorveu a alma da criança Ele se transformou em um ser de poder imenso Com a alma humana, Azrael atravessou a barreira Ele carregou o corpo da criança sobre o porro do subsolo De volta ao vilarejo dos humanos Azrael chegou ao centro do vilarejo Ali, ele encontrou uma cama de flores douradas Ele carregou a criança até ela De repente, gritos ecoaram ao seu redor Os humanos viram Azrael segurando o corpo da criança Eles pensaram que ele havia matado Os humanos atacaram com tudo o que tinha Ele foi atingido por golpe após golpe Azrael tinha o poder para destruir todos eles Mas, Azrael não lutou Abraçando a criança com força, Azrael sorriu E saiu andando Ferido, Azrael cambaleou até sua casa Ele entrou no castelo e se incubiu nele Sua poeira se espalhou por todo o jardim A poeira que faz os monstros evaporarem toda vez que matam um homem dele O rei e a rainha perderam dois filhos em só uma noite Os humanos, mais uma vez, tinham tomado tudo de nós O rei decidiu que já era tempo de acabar com o nosso cumprimento Todo mundo que cair aqui deve morrer Com almas o bastante poderemos quebrar a barreira para sempre Não falta muito agora Reasgore nos deixará ir Nos dará esperança e salvará a todos nós Você devia estar sorrindo também Não está contente? Não está feliz? Você será livre Não está feliz? Não está feliz? Não está feliz? Não está feliz? Não está feliz?